E eu falei pra minha equipe, todo mundo votando no Lula, claro. Eu falei, olha, eu não vou votar porque... Após a partida do apresentador e humorista Jô Soares, a internet vem resgatando diversos vídeos, principalmente um deles em que Jô Soares expressa a sua indignação a uma certa pessoa na cara de dois jornalistas. Uma bastante conhecida, chamada Vera Magalhães, e o outro, o Edgar, que era do Morning Show da Jovem Pan. Eu acho que isso é uma coisa desse momento. Eu duvido que o Lula, por exemplo, passe dos 35 que ele sempre teve, só não teve quando a classe média e a classe alta, todo mundo depois da carta, famosa carta ao povo brasileiro, que disse assim, não, vamos acreditar nesse homem que ele vai trazer, ele vai limpar a política. E foi exatamente o oposto, nunca houve tamanha corrupção. E eu falei pra minha equipe, todo mundo votando no Lula, claro. Eu falei, olha, eu não vou votar porque eu não... Como o meu lado jornalístico, eu aprendi com o Matinas há muitos anos que o jornalista não deve se envolver no sentido de apoiar esse ou aquele candidato, nem na hora de votar. Então eu não votava, votava em branco, ou melhor dizendo, anulava o voto pra ele não poder ser usado. E é fantástico também a história da política brasileira, que de repente um homem está sendo processado por tantos crimes, e ao mesmo tempo já quase que, se não me engano, uma condenação praticamente certa em alguns crimes, como é o caso do Lula, ainda ter seguidores no volume, que de repente um homem está sendo processado. Chororô, chororô, a chupetinha secou, chororô, chororô, a mamatinha acabou. Comente agora a sua opinião sobre as falas do nosso querido apresentador e humorista, Jô Soares, a respeito da fala dele para estes dois jornalistas. Deixe o like, compartilhe com seus amigos. Fui.